Foi inaugurado na aldeia de Baldo Lobo, no Conselho de Mirandela, o Centro de Cycling Portugal Quadraçal, no edifício da antiga escola primária. Esta via ciclável inclui uma rede de percursos para a prática de BTT-XC. É muito importante. Esta mata do Quadraçal já é uma mata visitada e percorrida por muitos ciclistas. Neste momento ficam com duas infraestruturas. No Conselho de Macedo Cabeleiros, nos Cortiços e também aqui em Mirandela, em Baldo Lobo, que no fundo unem estes percursos e criam... Temos nove percursos disponíveis em que, dependendo do grau de exigência e dificuldade, a app que está disponível, o site e, portanto, juntamente com a Federação Nacional de Ciclismo, com a Associação de Ciclistas de Bragança, também com os clubes de ciclistas de Mirandela e, com todos aqueles que gostam desta modalidade, julgo que vai ser importante um potencial turístico imenso, com os visitantes a terem onde poder lavar as bicicletas e tomar um banho. É uma mais-valia. Aqui, para quem quiser praticar a modalidade, tem aqui um ponto de repouso e uma oficina para qualquer abaria que possa acontecer durante o percurso e durante o treino. São nove percursos que constituem uma rede de aproximadamente 200 quilómetros, ligando os conselhos de Macedo de Cavaleiros e Mirandela. O Centro de Cycling de Portugal do Quadraçal pretende dinamizar as aldeias através do ciclismo e do turismo de natureza. Trazer também dinamismos a este mundo mais rural, ligado ao turismo de natureza e tudo o que ele pode potenciar. E é uma forma também muito boa de como, um exemplo de como se podem utilizar os fundos europeus para recuperar património e, ao mesmo tempo, trazer dinamismo socioeconómico aos territórios e também potenciar esta ligação urbano-rural. Claro que é sempre muito agradável. Portanto, nós já conhecemos também quase todos estes trilhos, mas é uma mais-valia principalmente quem nos vem visitar, que é a Manda e Luteral e quer vir ao interior, que tem paisagens ótimas. Estes edifícios realmente vêm a potencializar ainda muito mais a nossa região, as nossas gentes, os nossos costumes. É isso que é fundamental nesta prática de BTT. A antiga Estação Ferroviária dos Cortiços em Macedo de Cavaleiros e a Escola Primária da Aldeia de Val do Lobo ganham assim vida nova com o Centro de Cycling Portugal Quadraçal. A antiga Estação Ferroviária dos Cortiços